Esse é o que? Esqueci de um instante. É o vídeo da vergonha alheia. Ou auto-vergonha, correto? Auto-vergonha. Auto-vergonha. Vergonha própria, pô. Do desamor próprio. Porque não tem que aumentar. Mas tá bom, vamos lá. Eu tô com vergonha desse vídeo, de verdade. Porque quando eu falo as delas... Para ali, para ali, não vai ter mais não. Fala, fala galerinha. Esse é o Aron. Eu sou o Norberto. E esse é o Aron. Fonte Literário. Com o top 5 livros esquecidos da nossa estante. Eita. Eu não vou entrar em datas. Eu só vou dizer que os meus livros estão em ordem. Do mais antigo para o menos antigo. Digamos assim, né? Porque eles todos são antigos. Mas eu acredito que tenha sido a minha primeira compra na internet. Não sei. Foi na época que eu comecei a comprar mais ou menos em 2011. O primeiro livro é Comer a Rezé Amar. Não li, não... Assim, eu tinha colocado na minha meta de leituras, né? Esses antigos. Mas estamos tentando aí, tá? Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que muita gente conhece o livro. E eu lembro que na época eu emprestei a minha mãe. Ela leu. Não lembro se ela gostou. Acho que sim. Mas enfim, já vi o filme também. Vamos ver se ele desencala, né? Uma hora vai dar certo. Essa é a ideia. O livro mais antigo que eu tenho esquecido na minha estante é O Historiador. Esta belezinha um pouco grossa. Calma, calma. Ah, gente. Tudo certo. Não é tão antigo assim, ó. Quais anos, pô? 2012. Eu ganhei de presente o aniversário do meu irmão, que tá aqui atrás, no quarto do lado. Só ouvindo isso. E eu tenho premissa, gente. Porque ele é de bolso, só que é desse tamanho. Então é o primeiro que não cabe no meu bolso. Mas tá rendendo muito na minha estante aqui. E não sei, quando é que vai sair? É a história do Drácula, eu acho. Mas vamos lá. Vai dar certo. Um dia. Um dia, quem sabe? Próximo livro, eu acho que foi da mesma compra, inclusive. Memórias de uma Gueixa falam muito bem desse livro. Desde que eu digo, ah, tem um livro encalhado em uma estante, não sei o que. Então, vale. É muito bom. Ainda não. Mas vai chegar a hora dele. Vai chegar. Vai chegar, vai ter que chegar. O próximo livro esquecido é As Esganadas, de Jô Soares, que eu também ganhei de presente de aniversário há alguns anos. Não tenho presente, é nóbido. De livro, porque ele não vai ler. Aqueles, né? Eu não leio os presentes, porque ele vai conservar. Não, mas é porque... Olha, tá marcado aqui no meu. Não sei se eu já li. Acho que eu não li não. Não li não, gente. Mas eu vou ler. Meu pai leu. Ele disse que é muito bom, inclusive. Ele gostou bastante. Só que eu ainda não, né? Então vamos lá. A bola pra frente. É. Porque é pra frente que se anda. O próximo livro também acho que foi uma das minhas primeiras compras. Foi O Vendedor de Armas. Que, inclusive, eu vi resenha recentemente no Admirar Proleitona, que Mário fez. Não sei se fiquei mais empolgada ou menos empolgada em lê-lo. Mas vai chegar. Esperançosa, né? O livro tá, tipo, toda amarelada. Nossa, tá bizarro. Mas... Parece uma textura. Nossa poeira aqui. Ó. O meu próximo livro foi esquecido na estante. É O Jogo da Morte. Que foi indicação de alguém no Booktube há anos atrás. E na época eu lembro que eu gostei muito da sinopse. Queria muito ler. Tanto que assim que eu vi o vídeo, no outro dia eu já fui comprar. Ansioso? Impossível. Impossível é um pouco. Capitalista é impossível. Mas ainda parece muito legal. Ainda me interessa pra ler. Só que parece que não tanto, né? Afinal de contas. Estamos aqui, né? Fazendo esse vídeo. Próximo livro. Eu acho que isso é o sexto livro. De Diários de Vampiro. Almas Sombrias. Eu lembro que eu li a série, tipo, os quatro primeiros livros em um final de semana. Foi um negócio... Na época, meu Deus. A louca eu lendo todos os livros. Eu li, sei lá, dois dias. Foi em um final de semana que eu li, só também. Os quatro livros. Tá bom. Saudades. Dormir e almoçar. É, foi. Foi isso. E eu lembro que eu gostei muito na época, mas isso foi, sei lá, em 2011. Mais ou menos. Enfim. Cansei da série. Cansei dos livros. Parei. Peguei um presente no Natal de 2011. Eu falei que eu não ia falar datas, mas... Enfim. É a realidade, né? Não vamos... Não vamos mentir aqui. Leremos dia, quem sabe ou não. Vamos ver. Tô soando. Muito quente. O meu quarto livro esquecido dessa lista é o controverso e um pouco polêmico, Clube da Luta. Que tem um filme bem bom, muito bom. Muito bom. E um livro que as pessoas às vezes não gostam tanto, assim. Inclusive, eu acho que eu podia criar uma categoria de livros que eu não li, mas meu pai leu, porque eu dei pra meu pai ler esse aqui. E ele também não gostou muito. Acho que ele não entendeu. Ficou meio confuso. Ficou meio confuso e... Ficou meio confuso mesmo. Não foi muito, deve ser pra ele. E isso me deu bastante preguiça. Me pegar ele pra ler. Não sei quando ler ele. Mas tá aqui, na estante disponível. Meu próximo livro daria um outro vídeo de livros estrangeiros encalhados na minha estante. Porque eu dava um listo já. Dá? Dá. Mas dá. Mas dá. Esse livro aqui é de Ron Cohen. Nunca li o livro dele. Tenho muita vontade de conhecer, porque todo mundo fala muito bem da escrita dele. Mas eu comprei. E a primeira vez que eu fui a Paris. E aí eu comprei pra testar minha leitura em francês. E não testou nada, né? Não testei nada. Porque eu lembro que eu comprei na mesma viagem. Eu trouxe vários livros em inglês e francês. Então, lá. Mesmo jeito. Não sei qual é a tradição em português pra esse livro. Mas, enfim. Prometo um A em francês. E tá aqui, né? Eu um dia... Não, isso aqui um dia eu vou ler. Real. Mas eu não sei quando eu me desmoço. Será? Tentar não perder contato com o francês, né? Porque a pessoa esquece muito fácil. Verdade. Vamos... Tamo aí. Tamo aí. Vai sair isso aqui. Quem sabe? Vai sair. Vai... Não, agora eu saio. Eu já tô rindo. Porque, tipo... Esse livro tá encalhado certamente também na minha coisa. Certamente. Tá encalhado na lista de todo mundo. O último livro. Encalhado na minha estante. Último da lista. Porque certamente não é o último dos últimos. Mas é um clássico. Eita. Um clássico das estantes encalhadas. O clássico das estantes encalhadas, vale lembrar, que é Astrônica de Nárnia, volume único. Gente, eu olho pra esse livro todo dia e dá vontade de chorar. Eu faço Jesus, me ilumine. Me leve. Me leve. Se puder, me leve. Eu tô só achando as partes, né, querido? É uma letrinha bem pequenininha. É uma letrinha bem pequenininha. A diagramação dele não me ajuda. A última parte é pequenininha. Se eu puder ler, só a última parte. Eu acho bom. Então, certo. Eu acho que eu ficava sabendo, afinal. Linha o primeiro capítulo e a última parte. Só vou ter uma noção, assim, contextualizada. Pronto, eu vou fazer isso. Então, ele tá encalhado há muito tempo na minha estante. Toda vez eu passo por ele e ignoro, fingo que ele não tá aqui. E ele tem essas páginas brancas. Oh, não. Tá bem triste. Que me dão preguiça. Tá bem triste, sinceramente. Tá bolado. Você olha pra ele. Olha, cara, meu Deus. Eu me imagino lendo um dia. Não, mas não que eu tenha vontade de ler esse livro. Eu me imagino. Quem sabe, assim, que eu sonho, eu tô aqui. Eu acho que eu vou colocar na lista de 2016. Talvez dê certo. Eita. Eu acho, eu acho. Eu não prometo nada. Tá gravado, tá gravado, tá gravado. É uma possibilidade... É remota. Então é isso aí, pessoal. Esses foram os nossos livros Esquecidos na Estante, Encalhados, Abandonados e... Pergolho. Perdidos em meio às outras coisas e prioridades. Gente, mas a gente tem que pensar que vai dar certo, afinal. Sempre dá. Pensamento positivo, né? É isso aí. E vocês acham que vale a pena, que a gente não deve ter esses livros esquecidos? Pera, dê uma ajuda aí, tipo... É, lê a esse. Deixa nos comentários, ajuda. Eu já li, tipo... É bom pra gente ter uma noção, assim, sabe? Pra não ficar nessa desanimação. É, os livros ficam sofrendo, esquecidos. Ah, vinha, coitados. Dê uma ajuda, dê uma ajuda aí, que se você já leu, se você recomenda, porque aí a gente vai tentar dar uma animada aqui, porque não tá fácil. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e não deixe de seguir a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui, pra ficar ligado nos próximos vídeos. Valeu! Valeu! Eu sei o que eu faço assim com a minha mão. Tchau!